Obrigado, senhor presidente. Quero saudar todos os parlamentares presentes, saudar o relator Diego Garcia. Bom, hoje eu acho que eu posso pedir música no Fantástico. É minha terceira vez no Conselho de Ética. Na primeira vez, eu fui denunciado no Conselho de Ética por ter chamado o PT de Partido dos Traficantes. Na segunda, por ter chamado Joyce Rossmann de traidora. E agora, sou denunciado no Conselho de Ética por chamar o senador do PT, Humberto Costa, de um certo bosta. Poderia até alegar que houve ali uma mera troca de letras, mas óbvio que não foi. Não retiro uma palavra do que eu disse. Porque, sabe o que tem em comum em todas essas denúncias, em todas essas, não agressões verbais, mas em todos esses entreveiros, foi tudo fruto do debate político que é intrínseco à política. Nós, parlamentares, somos resguardados pelo artigo 53 da Constituição, que nos garante a imunidade material, que diz que deputados e senadores são invioláveis penal e civilmente por quaisquer de nossas palavras, opiniões e votos. E essa garantia, essa prerrogativa constitucional nos foi garantida para que pudéssemos representar o povo e, muitas vezes, em momentos acalorados, como ocorrem na política, pudéssemos nos manifestar dessa forma. Porque é fruto da política debates acalorados. E não é só do nosso lado que ocorre isso. Por exemplo, quando eu chamei o PT de partido dos traficantes, o deputado Jorge Sola nos chamava de milicianos. Naquela época, era do PSL, nos atacava de partido das laranjas. Joyce Rossmann, quando eu a chamei de traidora, ela também atacava o presidente Bolsonaro, atacava o deputado Eduardo Bolsonaro. E agora, de igual modo, foi uma situação em que o senador Humberto Costa, após diferir diversas agressões verbais contra o presidente e contra os apoiadores do presidente, também teve uma ofensa minha. E nós estamos em paridade de armas. O que nós estamos tendo aqui é o uso político do Conselho de Ética para censurar os opositores do PT. Não só do PT, da esquerda. Eu tenho aqui algumas ofensas, uma coletânea de ofensas que eu pedi para o pessoal do meu gabinete fazer a respeito de ataques de deputados do PT e da esquerda contra o presidente Bolsonaro e contra nós, deputados da base do presidente Bolsonaro. Algumas matérias de jornal. Passa ali, por favor. Passa para outros deputados aí que estejam presentes. E eu vou ler aqui para vocês entenderem o tipo de ofensas que nós vemos diariamente de deputados, petistas e da esquerda. Maria do Rosário defende o impeachment de Bolsonaro. Nenhum país tem um genocida na presidência como o Brasil. Joyce Rossmann tweetou, Eduardo Bolsonaro é criminoso. Chamou de vagabundo ainda, é um vagabundo. Biaquice censurou 140 citações de genocida contra Bolsonaro. Deputada federal Joyce Rossmann chamou na quinta-feira o deputado Eduardo Bolsonaro de moleque vagabundo. Deputado do PT chama Bolsonaro de genocida e reunião da CCJ termina em bate-boca. A fala provocou a reação dos deputados bolsonaristas Alessio e Carlos Jordi que chamaram o petista de vagabundo. Olha como isso é comum da política. Chamaram o presidente de genocida, eu chamei o deputado Paulo Teixeira na época de vagabundo. Joyce Rossmann também, ex-aliado de Bolsonaro, publicou hoje uma série de xingamentos contra o presidente a quem acusou de traição e chamou de cafetão de deputado vendido de tchutchuca do Centrão. Vagabundo, mentiroso, traidor do país, cafetão de deputado. Deputado chama Bolsonaro de genocida e fascista no plenário da Câmara. Joyce Rossmann chama Bolsonaro de genocida e lamenta, fui líder desse ogro, desse monstro. São diversos, diversos. Deputado Ivan Valente chama Bolsonaro de genocida. Maria do Rosário, perigo do fascista e aí ele convencer que a vitória é natural. E aí teve uma que eu até esqueci de colocar nessa coletânea, mas eu pesquisei agora aqui no Twitter. Humberto Costa, dia 16 de abril, tweetou, dorme com essa genocida golpista. Aí eu gostaria de saber, o que é mais grave? Chamar um senador de um certo bosta ou ele chamar o chefe do executivo, a maior figura, a maior autoridade do nosso país de genocida? Eu acredito que não tem como se fazer essa comparação. Então, é óbvio que acusar de genocídio, dizimar povos, etnias em massa, como fizeram Hitler, fizeram Stalin, querer comparar um chefe de executivo é muito mais grave, um crime hediondo, é muito mais grave. E nada acontece com eles, nada acontece com eles. É óbvio que o que estão se fazendo aqui, no Conselho de Ética, é o uso político para censurar aqueles que são os opositores do PT e da esquerda. E assim, é uma falta de respeito com o Parlamento. É uma total falta de respeito com o Parlamento utilizar o Conselho de Ética para isso. Isso deveria ser punível. Inclusive, eu tenho uma proposta de alteração do nosso regimento, PRC 19 de 2021, que altera o artigo 9 do Código de Ética para submeter as representações de iniciativa de partido político a juízo mínimo de recebimento a ser exercido pelo presidente do Conselho antes da instauração do processo. Ou seja, hoje o que ocorre, um deputado, se ele faz uma denúncia no Conselho de Ética, primeiro vai para a mesa diretora, que aí se faz um crivo, olha, isso aqui não é caso de levar para o Conselho de Ética. Mas quando é partido, vai automaticamente. Vai automaticamente. Eu não gosto da cara do Diego Garcia, eu vou fazer uma denúncia contra ele, e aí vai automaticamente para o Conselho de Ética e a gente perde esse tempo aqui. Gasta-se luz, gasta-se com funcionários, estão fazendo o povo brasileiro de palhaço. Eu não digo o Conselho de Ética, mas a oposição, o PT, a esquerda, fazendo o uso político da casa. Deveria passar pelo crivo do presidente Paulo Asi, se isso aqui deve ser realmente alvo de um crivo do Conselho de Ética. Por isso, já deixo aqui a minha manifestação, não retiro uma palavra do que eu disse, porque eles nunca vão retirar o que eles dizem a respeito do presidente Bolsonaro. Nunca vão falar, nunca vão se desculpar por chamar o presidente Bolsonaro de genocida, nunca vão se desculpar por nos chamar de milicianos. E nós não usamos o Conselho de Ética para censurá-los, porque nós somos favoráveis ao debate, ainda que seja acalorado. O Conselho de Ética, ele deve ser sério. É aqui que, por exemplo, o Daniel Silveira deveria estar sendo julgado por suas palavras contra os ministros do STF. É aqui que um deputado que comete um crime, que comete um crime através de falas defendendo determinados, fazendo apologia a crimes, deve ser julgado, e não para ficar fazendo aqui picuinha política. Por isso, peço que esse processo, tenhamos bom senso, seja arquivado, e agradeço a atenção. Obrigado.